A Reuters informa que The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel e El País disseram numa carta aberta que esta acusação estabelece um precedente perigoso e ameaça minar a primeira emenda à América e a liberdade de imprensa. A SANS é procurado pelas autoridades dos Estados Unidos em 18 acusações, incluindo uma de espionagem relacionada com a divulgação pelo Wikileaks de registros militares e mensagens diplomáticas confidenciais dos Estados Unidos. Segunda-feira sinalou 12 anos desde que esses meios de comunicação social colaboraram na divulgação dos certos de mais de 250 mil documentos obtidos por a SANS na fuga do chamado Cablegate. A SANS permaneceu na prisão em Londres por violação de fiança, enquanto o seu caso de extradição é decidido. Se for extraditado para os Estados Unidos, enfrenta uma pena de até 175 anos numa prisão americana de segurança máxima.